Das sombras Quero voltar Somente Aprendi Muita dor E vi Com tristeza O amor morrer devagar Se apagar Quero voltar Poder a saudade não ter Não ver tanta gente Afagar Sem saber viver Vou sem parar Das tardes mais sós Renascer E mesmo Se a dor Encontra Sabendo que sou Não peço mais perdão Porque Já sofri Demais Demais Não peço mais Não peço mais Não peço mais Não peço mais Ahnão A análise Amém. 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 Amém.